Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr. King e estamos aqui para o primeiro vídeo após a atualização de Outubro onde vamos comparar a guilhotina sem sinergias e com sinergias após a sua melhoria ou seja, ver o quanto é que ela vai depender de sinergias agora que foi melhorada Os resultados daqui e da comparação que haverá também de pré-melhoria o máximo possível contra o pós-melhoria o máximo possível será também interessante mas aqui algo que aconteceu foi, por mais que tenha sido uma mudança completa quase que foi dar ao mesmo só que comparativamente ao pré-melhoria nós conseguimos a maior parte dos sangramentos mesmo com a parte dos golpes enquanto agora aqui a ideia pós-melhoria é usar ataques pesados para pôr a maldição de sangramento e depois usar os especiais com o máximo dessas maldições possíveis para cada golpe causar um sangramento ou seja, quanto mais maldições tem melhor e por isso tem que se usar imensos ataques pesados, quer seja sem sinergias, quer seja com sinergias mas podem ver que as sinergias ajudam bastante a guilhotina tendo então já uma enorme vantagem com as sinergias do que sem elas mas é mais em relação a adorar por exemplo as almas ou até em relação à potência dos sangramentos por exemplo com a purgatório consegue sangramentos críticos quer seja nos golpes quer seja nos especiais ou seja muito mais dando do que é na base em sinergias, além de outras que por exemplo potenciam a avaliação crítica dela ou seja ainda mais sangramentos e outras que foram mudadas mas que fazem com que ela então dependa de sinergias também após a sua melhoria especialmente a purgatório e depois Morning Sari até a guilhotina em 1999 porque é para conseguir aumentar todo o seu sangramento mas com isso é com sinergias acabou terminar a luta e pode-se mesmo ver que a diferença até é bem grande se não tiver sinergias mas a ideia é sempre a mesma ataques pesados na parede, primeiro especial para não gastar tantas almas e colocar sangramentos no oponente portanto eu dou então aqui por terminado este vídeo com a comparação já após a melhoria com e sem sinergias e preparem-se que haverá também vídeos sobre o Toy Ragnarok o segundo campeão melhorado deste mês e ainda então esse segundo vídeo da guilhotina onde comparamos o com sinergias pré e pós melhoria e os resultados daí são bem importantes de realçar por isso caso se queiram ver então esse vídeo fiquem atentos ao canal e pode ser que apareça então com o ecrã final deste vídeo portanto fio por aqui caso gostem deste tipo de conteúdo peçem então que deixe o vosso gosto para mais conteúdo aqui do torneio a ver as melhorias dos campeões por isso sou o Mr.King e até a próxima fui